e este ano tem duas maneiras diferentes de aproveitar o sol. Novo Seda Verão Block que bloqueia os efeitos do verão no cabelo. Novo Seda Verão Ilumine que realça a luminosidade sob a luz do sol. Escolha seu e vá pro sol. Novo Seda Verão Block e Novo Seda Verão Ilumine.